Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje temos mais um episódio do quadro Coleções, é, com o nosso grande amigo Eric, lá da cidade de Eumimparo. E como está friozinho hein rapaziada, estou gravando aqui terça-feira, vou soltar para vocês na terça-feira, praticamente ao vivo. E aí, como é que está a nossa cidade aqui em São Paulo, está uma garoa, uma chuva, rapaziada, bom para ficar em casa quietinho dormindo nesse feriado né. Nós estamos aqui trabalhando para vocês, aqui fazendo uma bela introdução, para vocês assistirem um belo vídeo ó, rimou hein, é meus queridos. É isso aí, estamos aqui nesse friozinho, tempo chuvoso, e você aí, como está do outro lado da telinha. Galera, vou indo lá, fica com esse vídeo do Eric, que é muito top, que apagou aqui a luz, mas tudo bem. Bora lá, fique com Deus e até o próximo vídeo, curta aí o vídeo aí com o Eric, do quadro Coleções. Fui! Olá amigos do canal Minis.car, como eu comentei no vídeo anterior, agora eu vou apresentar a minha coleção com os carros da Willys, que era uma empresa brasileira, e também os meus exemplares da Dodge Dart, tendo um único, e órfãozinho aqui, esse Dodge 1800, que é o único que eu tenho da linha Dodge na escala 1x43, todos os outros exemplares também na mesma escala. Vamos a eles então. Esse primeiro azulzinho, ele não veio para o Brasil, é a linha francesa, né? Já a nossa linha conta com esse amarelo e o vermelho, que são os Willys Interlagos, que fizeram muito sucesso na década de 60. O famoso e tão querido e disputado Jeep, que até 1969 era da Willys, a partir de 70, passou a fazer parte da empresa da Ford. Os Gordines, aqui você pode reparar que eu tenho uma avaliação, veja que na frente tem um suporte a mais aqui, numa versão mais nova, do Gordine. Em casa nós tivemos um Gordine azul, era uma belezinha. Aqui nós estamos dando a sequência, a Rural Willys, o Aero Willys e o Itamaraty. Nós tivemos na família o Aero Willys azulzinho, igualzinho a esse. Aqui nós temos, então, o Dodge que eu comentei e passando para a linha dos Dodges, aqui é a minha coleção de Dodges Dart. O primeiro da minha coleção foi este Dodge Dart do Corpo de Bombeiros. Foi o primeiro da coleção dos Dodges. E este Dodge customizado, foi o último integrante da minha coleção. Nesta parte de trás, eu tenho vários Dodges Dart customizados, pelo meu amigo Yuri, que ele tem se especializado em customização de veículos. Dodge Dart é um carro que fez muito sucesso também. Era um carro muito confortável, amplo, mas nós não tivemos em minha família. Quero agradecer ao Leandro pelo espaço que ele dá a nós, colecionadores, e convidar a todos para participar do quadro coleções. Mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Maurício, para o Cássio, para o João e a todos aqueles que fazem parte do da família do canal Minis.k. Um abraço e até o próximo vídeo.